Música Visita aqui na Cantinela, onde acontece esse mês o Festival de Risotos e já são 16 anos, né Paulo? Estou aqui com o Paulo, proprietário da casa. Oi Malu, tudo bem? São 16 anos de Festival de Risotos e 17 de Cantinela. Então estamos aí, quase aí para fazer a nossa maioridade, 18 anos para o ano que vem, mas sempre firme no Festival do Risoto e também com o nosso trabalho do dia a dia. Bom, vamos contar para o pessoal como é que funciona, né? Cada semana tem um cardápio novo de risotos. É, funciona durante um mês. São três semanas que nós trocamos. São seis risotos por semana, durante três semanas. E depois, na última semana, os campeões, os mais vendidos. A gente faz um novo cardápio, né? Com os mais vendidos e encerramos na quarta semana. E o Festival, ele acontece tanto no almoço quanto no jantar? Tanto no almoço quanto no jantar. Inclusive, para o almoço executivo, nós selecionamos não os risotos do festival, mas os risotos para o almoço executivo. Então, é uma coisa bem assim, que fica a escolha de todos, agradar a todos. É bem bacana, viu Malu? É bem legal. Você está tendo executivo de noite também, de terça a quinta, né? É, a gente chama de menu que uso, que é um menu fechado. Nós temos três opções de entrada, os pratos quentes e a sobremesa, tudo incluído a partir de R$ 44,90 no jantar. E Paulo, nós estamos aqui numa parte nova da casa, a casa foi reformada, sempre trazendo novidades, né? Teve uma reforma no bar e aí você entrou com uns drinks também. É, Malu, fizemos aí uma readaptação aqui da nossa varanda. Claro, a gente tem sempre que mudar, trazer novidades aos clientes. E fizemos um bar bem bacana e hoje os coquetéis estão na moda e voltando. O gin tônica, a soda italiana, para quem quer um drink que não seja alcoólico. Então, estamos aí, sempre no padrão catinela, para atender nossas clientelas, né? Sempre bem. Mas a tua adega continua lá, sempre escolhida a dedo e quem quiser tomar um bom vinho, cantinela também é o endereço certo, né? A adega é paixão, né? É uma coisa muito bacana. O vinho é uma bebida que só agrega e sempre o nosso contentamento é o vinho, né? O festival vai então até o dia 15, né? De setembro, com vários risotos. Inclusive, esse aqui faz parte do quiúso, que é de terça, quarta e quinta, né Paulo? De noite, o pessoal pode vir e experimentar o risoto dentro do quiúso, que é aquele menu com entrada, prato principal e sobremesa. Isso, Malu. Quem não quer optar por ir no cardápio exclusivo do festival do risoto, tem também a opção no menu fechado, que ele também vai ter ali uma escolha para o seu... para risoto também, quer dizer, dentro do festival, né? Então, é um festival assim que atende a todos, a gente fica muito contente porque o resultado está sendo muito positivo e estamos aí. Bom, é um festival democrático, gente, tem para todos os bolsos e para todos os gostos. Mas lembrando que todo o cardápio está aqui, enquanto o festival está acontecendo, quem gosta de carne ou uma massa também tem, né? Claro, o nosso cardápio normal continua, tranquilo. A casa abre de terça a domingo, de terça a domingo no almoço e de terça a sábado no jantar. Então, gente, vem para cá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho